Coração Santo Vindo Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo E fazer que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo Senhor nosso, amém E vamos rezar também, nos oferecer a Jesus, o nosso oferecimento diário Vocês que estão em casa, nos acompanhem Deus nosso Pai, eu te ofereço todo dia de hoje, minhas orações e obras Meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos Em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu filho Jesus Que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia, pela salvação do mundo Que o Espírito Santo que aguiu a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia Para que eu possa ser testemunha do teu amor Com Maria, mãe de Jesus e da igreja Rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre Para este mês de junho Para aqueles que sofrem, encontre caminhos de vida Deixando-se tocar pelo coração de Jesus, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde ar devia julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna, amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Meu Deus Eu creio, adoro, espero e amo-vos E peço-vos perdão por aqueles que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Ó coração eucarístico de Jesus Livrai-nos cada vez mais Das insídias de Satanás O coração eucarístico de Jesus Livrai-nos cada vez mais Das insídias de Satanás O coração eucarístico de Jesus Livrai-nos cada vez mais Das insídias de Satanás O coração eucarístico de Jesus Livrai-nos cada vez mais Das insídias de Satanás O coração eucarístico de Jesus Livrai-nos cada vez mais Das insídias de Satanás O coração eucarístico de Jesus O coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Segundo mistério. O coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. O coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. O coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. O coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. O coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Terceiro mistério. Terceiro mistério. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quarto mistério. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das incígnios do Satanás. O coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das incígnios do Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das incígnios do Satanás. Livrai-nos cada vez mais das incígnios do Satanás. Livrai-nos cada vez mais das incígnios do Satanás. Quinto mistério. Quinto mistério. Livrai-nos cada vez mais das incígnios do Satanás. Livrai-nos cada vez mais das incígnios do Satanás. Livrai-nos cada vez mais das incígnios do Satanás. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te de Satanás, nunca me aconselhes coisas vães. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus próprios venenos. Amém. Convido vocês para logo mais às 17h, participar pelas nossas redes sociais da celebração em um Rau Sagrado Coração de Jesus, ministrado por Padre Gleiben. E também amanhã, mais um dia de terço, convido você, irmão e irmã do Apostolado de Oração, toda a comunidade cristã da nossa igreja, para participar conosco da recitação do texto. Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. São Sebastião, livrai-nos da peste. Nossa Senhora das Graças, cubra-nos com teu manto sagrado. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música